Boa noite. Até o encontro de Badolit entre o MPLA e a UNITA, a guerra civil em Angola fez-se primeiramente pela vontade e determinação de um homem, Jonas Savimbi. Depois de Badolit, a questão que se coloca, a questão de hoje e do futuro próximo, é de saber se a paz se pode fazer sem ele ou contra ele. Neste domínio, a resposta do Presidente da UNITA é clara. Nada o afastará do processo de negociações agora iniciado em Angola. Isto no plano interno. No plano de relações com Portugal, as respostas revestem-se de outras e maiores nuances. Portugal teria um encontro de atraso de Badolit, do qual resulta que Lisboa estaria a ser mais MPLista do que o próprio MPLA. Por fim, no plano internacional, a UNITA iniciou já um processo de diálogo com aqueles que foram os seus inimigos mais ativos e perigosos, os cubanos, e iniciou na perspectiva de se encontrarem formas de cooperação para os tempos de paz, que parecem finalmente aproximar-se. Estes são apenas três das dezenas de pontos que Jonas Savimbi aceitou abordar durante a entrevista exclusiva que concedeu à IRTP na passada segunda-feira, dia 10. A entrevista realizou-se na Jamba, no sul de Angola, e na presença dos principais dirigentes políticos e militares da UNITA. O Dr. Savimbi está pronto a exilar-se de MPLA? Não. Mas porquê, então, esta exigência do MPLA, na sua opinião? Quero crer que isso não é uma posição nova do MPLA. O MPLA, em 1984, pediu ao presidente, ou foi o Boigny, a mesma coisa. Também, em 1987, o presidente Caunda mandou uma mensagem escrita que eu não recebi, porque estava informado do conteúdo da carta. Também pedi a mesma coisa, e no dia 16 de maio, quando tiveram aquela reunião em Luanda, dos sete pontos do que representa para o MPLA o plano de paz, um dos pontos é o exílio, portanto não há aqui nenhum exílio voluntário. É um ponto que faz parte do programa do MPLA, que eu considero que espelha uma grande fraqueza. Logo, ninguém me falou nisso, nem eu ia aceitar. E, sobretudo, a situação da UNITA é confortável. No plano interno, militar, diplomático, no plano externo, logo nós não temos necessidade de fazer concessões do gênero. Portanto, nem mesmo o presidente Mobutu, que é o mediador, nunca me falou nisso. Mas esse é um plano do MPLA, logo não há nenhuma coisa voluntária aqui, é uma imposição que eles não conseguem materializar. E quais são as razões, em sua opinião, que levam o MPLA a fazer essa exigência? É fraqueza. É fraqueza, é tibieza do MPLA. Há até que o doutor Sadimbi disse que a UNITA não era um partido, era uma frente. E sendo uma frente, ela inclui no seu seio várias sensibilidades. Mas, poderemos entender esta exigência do MPLA como um modo de colocar parte, se não o todo, pelo menos parte da UNITA, contra aquilo que é o seu líder atual, o doutor Sadimbi? Não, não se consegue fazer isso. Até eu considero que a UNITA é o movimento que está melhor organizado, mais coeso. Quando nós estamos a dizer que a UNITA é uma frente, é porque nós não estamos dirigidos por uma ideologia monolítica, mas que nós temos o nosso próprio conceito político de unidade. Isto temos, portanto, nós não temos correntes, não temos grupos. O que nós estamos a dizer que é uma frente é porque nós temos uma liberdade de pensar diferentemente. Mas quando formos a atuar, atuamos todos como um corpo só. Logo na UNITA não há grupos que o MPLA pretenda opor ao presidente Sadimbi, não existem. Fazendo um exercício de futurologia política, se de facto fosse uma condição para que houvesse paz em Angola, um exílio ou qualquer outro nome que se lhe dê a um afastamento do doutor Sadimbi, ele seria ponderado? Não, é que se nós estamos a pretender fazer a reconciliação nacional, passa necessariamente pelo esforço dos dirigentes para poderem convencer os seus militantes, os seus militares, a cooperarem com o MPLA. Portanto, é imponderável pelo facto de que o MPLA falhou a guerra. Em todos os termos históricos do conhecimento do tipo de guerras revolucionárias, o que se passa aqui em Angola, é que o MPLA falhou. Porque uma guerra revolucionária não tem necessariamente que tomá-la um anda. Em primeiro lugar, tem de paralisar o governo, o que nós conseguimos fazer em 14 anos. Também tem de paralisar a vontade do governo de lutar. Conseguimos. Os FAPLA hoje não querem lutar. Nessas condições o MPLA não é vencedor. Como não é vencedor, não pode de forma nenhuma ditar condições. O MPLA procura compor com a UNITA. Nós estamos dispostos também porque nós queremos a paz. Mas nós vamos para as negociações numa posição bastante forte, muito melhor do que o MPLA. Mas de qualquer forma, a UNITA também não é um vencedor. Mas entre uma força de guerrilha, que somos nós, que não tinha 60 mil cubanos, que não tinha os russos, que não tinha os tanques, que não tinha a aviação, estarmos em pé de igualdade a negociar com o MPLA, não somos derrotados de forma nenhuma. Na sua opinião, deveria então existir em Angola uma fase durante a qual existiria um governo de transição e ia ser eleições. E isto é correto, isto é exato? Sim, é que eu não vejo como é que nós vamos cooperar com o MPLA. A Badolita foi uma vitória, porque pela primeira vez as delegações do MPLA e da UNITA encontraram-se. O plano da UNITA durante 14 anos foi de apelar para conversações diretas entre nós e o MPLA, o que foi feito. proclamou-se o cessar fogo, é possível negociar-se o cessar fogo, e já não vemos como é que nós vamos cooperar. O MPLA pensa que pode integrar a UNITA, mas a UNITA não cabe no MPLA. Tem uma estrutura própria de 23 anos, é sólida, é rígida. Temos uma força armada também de 23 anos, não cabe também nas FAPLA. A única solução que eu vejo é a formação de um governo de coligação e que seja também de transição. Para mais tarde, através das eleições, darmos uma forma constitucional, digamos permanente, ao país. Isto não foi aprovado em Badolita, mas não vejo que se consiga fazer outra coisa. Bem, mas o facto é que a regra geral em África, senhor doutor, é de que o continente não gosta muito de eleições, e elas não se têm verificado, não se têm feito de norte a sul. Não é verdade. Isto está a ser desmentido agora na Argélia. A Argélia, que fez a primeira revolução, agora está a fazer eleições. Porque a situação obrigou os argentinos a aceitarem isso. E a Polónia? A Polónia está a fazer eleições. Estão no par de Varsóvia. Portanto, não. Eu penso que essa situação de dizer que em África não se fazem eleições, foi uma condenação que os africanos aceitaram, os europeus quiseram endossar, mas que não representa de forma nenhuma a vontade dos africanos também. Não há um único país africano, com exceção de Angola, que a escendeu ainda. Pense-se em eleições. Todos passaram pelas eleições. Depois das eleições, que os movimentos maioritários não deram possibilidade à oposição de se constituir em oposição política, mas que não tivessem feito eleições, fizeram todos as eleições. O condeno africano não pode ser condenado a viver os recuos. Não é possível. Hoje o mundo é outro. Há mutações profundas por toda parte. A Angola não pode esperar. E estamos numa situação favorável agora para podermos aceitar essas mudanças. Agora esperarmos para a próxima década o que nós devíamos fazer agora. Bem, mas se houver eleições, ias perder? Se a UNITA perder as eleições, tem de fazer jogo diplomático, político. Em outros termos, temos de fazer com que a Constituição de Angola permita uma oposição política. e isso também fica bem para o MPLA se perder. Exato. É uma garantia. É uma garantia. Se nós formos a fazer a revisão da Constituição para podermos dar lugar a uma oposição política, é uma garantia para a UNITA se perde e também para o MPLA se perde. Há anos atrás disse-me que se o MPLA, ou melhor, que a UNITA não gostaria de ficar sozinha no poder porque sabia por experiência própria que algumas centenas de militantes do MPLA na mata poderiam paralisar a economia angolana, o desenvolvimento da economia angolana. Mantém essa posição hoje? Portanto, feitas as eleições, dependerá da situação que nós vamos ver nessa altura. Poderíamos formar um outro lado da coligação, porque as coligações na Europa e em todo o mundo continuam a ser formas de governo. Se a situação de Angola, depois das eleições, ditar uma nova coligação, faz-se-á coligação. No que respeita à FNLA, qual o futuro dela, como encara a sua existência, a sua eventual existência, desigradamente num processo que conduz a eleições? Não será só a FNLA, com certeza. A FNLA é um caso particular. A FNLA participou na deliberação nacional, não participou agora no combate contra os cubanos, mas a FNLA para nós tem nome, tem o dirigente. Por isso mesmo, terá lugar nesse xadrez de forças políticas angolanas para participar nas eleições. Que força é que vai representar neste momento? Não sei. E também nós podemos dizer que outras forças políticas podem se formar. Não seria bom termos 43 partidos políticos, porque é tendência da Angola, mas 3, 4 partidos políticos em Angola, penso que é aceitável. Qual é, agora que teve um primeiro encontro com o Dr. José Eduardo Santos, qual é a sua opinião sobre ele enquanto homem? Eu recordo-me também que há anos atrás o Dr. Zabini dizia que ele não tinha nem a vergadura, nem a estatura política de, por exemplo, o Presidente Agostinho Neto. Enganou-se na altura ou engana-se agora quando o considera um homem corajoso? Não me engano em nada. E também não há dentro do MPLA nenhum dirigente que se possa comparar com o Dr. Agostinho Neto. Portanto, isso é uma verdade. É uma verdade que eu digo como da Unito, é uma verdade que os homens do MPLA constatam como o MPLA. No entanto, o encontro que eu tive com o Presidente José Eduardo Santos, primeiro eu não o conhecia. Quando trabalhávamos com o MPLA, ele não estava lá. Devia ter ocupado nessa altura posições muito subalternas. É a coragem com que ele quis tomar essa posição, portanto, admiro essa coragem. Porque eu sabia exatamente que no MPLA havia dissensões sobre o assunto. Ainda mais que antes deste encontro ele fez certos contactos com certos chefes de Estado para pedir que eu não abraçasse, porque se eu fosse abraçá-lo teria problemas a Luanda. Portanto, compreendi imediatamente quando num encontro entre compatriotas nós temos que primeiro situar como é que vamos nos cumprimentar. Não pode haver televisão, não pode haver fotógrafos, não se pode abraçar. Portanto, compreendo que é um meio muito limitativo. Limitativo a pedido do Eduardo Santos. Logo, assim mesmo, dando esse passo para apertar a minha mão, considero que foi corajoso, porque todo o antecedente era condicionado para não haver fotografia, para não haver firme, etc. É isso que eu digo. Mas conheci o homem. E acha que essa coragem lhe bastará a ele para vencer as resistências internas por parte daquilo que se considera a aladura radical do MPLA? E ali apenas desejo-lhe boa sorte. Aproximando-nos de meados de julho, nesta altura, quais foram os resultados práticos do encontro de Badolite? Aliás, foi um encontro, foi um acordo, foi um tratado? Como é que o classificaria, doutor Sabembe? Não, melhor talvez um encontro, porque não houve nenhum tratado assinado, houve uma declaração também não assinada. E, portanto, nós preferimos chamar aquilo o encontro. E o encontro, que foi muito útil, em primeiro lugar, os da UNITA e do MPLA encontraram-se. Não só o Eduardo Santos e eu, mas também a delegação da UNITA e a delegação do MPLA conseguiram trocar impressões. Algumas impressões eram de caráter familiar. E começou-se já a criar um ambiente que possam conduzir a conversações mais objetivas. Também, os chefes de Estado africanos, que estiveram lá, 18, mais dois países representados por um vice-presidente e por um presidente da Assembleia, 20 países deram uma calção às conversações entre a UNITA e o MPLA no caminho difícil da paz. Esse encontro realizou-se em Badolite no exterior, fora de Angola. Mas aqui no interior de Angola, como é que ele foi visto? Como é que ele foi sentido? Quais foram as primeiras reações? Ele quer do lado das populações e das forças da UNITA, quer do lado das populações e das forças que estão com o MPLA. Felizmente, nós esperávamos, porque nós contávamos com isto. O povo de Angola está cansado de fazer guerra. De ambos os lados. E a vantagem da UNITA é que sempre nós antecipamos acontecimentos. Já em 1988, passámos todo o ano a apelar para o povo de Angola a se preparar para a paz, escrever paz, pensar paz, conversar paz. Estamos nesta campanha há quase dois anos. Portanto, a paz não surpreendeu nenhum militante da UNITA, nenhum militar da UNITA, muito menos dirigentes. O MPLA, sim, foi surpreendido, porque o MPLA, há dois dias antes de Badolite, através do seu ministro dos negócios estrangeiros, Lóia Nussaka, e do secretário dos assuntos internacionais, Binda, Maputo, estavam a dizer que nunca iam conversar. Se foram surpreendidos, nós não. Portanto, o resultado foi que de um lado e do outro houve uma explosão de alegria. Até houve indivíduos que andaram na cidade com panos da UNITA, propaganda da UNITA, e que não houve intervenção nem da polícia, nem do exército MPLA. Portanto, a paz eu considero que tem uma dinâmica própria, que uma vez posta em movimento, difícil não se pode travar. Até agora, estamos a receber mensagens todos os dias de elementos das fábulas que não querem lutar, procuram confrontizar com os homens da UNITA. A população que já não tem medo das fábulas, não quer dizer que seja o fim, mas o povo apodeou-se da paz muito fortemente que se pensava. E vai ser muito difícil que o povo largue a paz. E também vai ser muito difícil que o MPLA consiga remobilizar as fábulas para a guerra. Isso significa, então, que ao falar de Angola temos que começar a falar e a pensar em termos novos, completamente diferentes. Bom, primeiro, a paz que considero tem dinâmica própria, a paz que foi esperada durante 14 anos, a paz que o povo não vai marcar, teremos de dar um quadro, definir um quadro próprio como é que vai se realizar a paz, porque há um cessar-fogo que condiciona a paz. Ele tem sido respeitado, esse cessar-fogo? Não penso que devíamos falar de respeitar ou não. Depois de 14 anos de guerra, não se podia esperar que um simples enunciado de Badolite fosse a efetivar um cessar-fogo. Nós temos de negociar o cessar-fogo. É preciso definir o que é o cessar-fogo, o que é uma violação, quais são as comissões de controle. Por toda parte, onde se tratou de guerra como a nossa, a nossa foi uma guerra que causou mais de 200 mil mortos e logo precisa de um sistema, de um mecanismo de controle. Logo, se o MPLA diz que houve violações, é porque pensa que isso faz jeito. Não houve violações. Não houve negociações sobre a maneira de tornar o cessar-fogo efetivo. E o que se passa agora é isto. As pessoas não têm nenhum mecanismo para respeitarem ou para reprovar os seus atos. Portanto, não considero que tenha havido violações de cessar-fogo. Temos de trabalhar para que nós encontremos um mecanismo que controla o cessar-fogo. E se nós fizermos isto, a paz fica uma palavra e as ações armadas poderão aqui acontecer. Se tivesse que estabelecer um paralelo entre o que está a acontecer em Angola neste momento e o que aconteceu no 25 de abril de 74, como é que o estabeleceria? o cessar-fogo com o governo português não houve nenhum. Não houve nenhum porque nenhuma força, a UNITA ou a FNLA ou a MPLA, nenhuma força estava em posição de exigir do governo português qualquer negociação particular sobre o cessar-fogo. Não havia. Portanto, só a FNLA é que apresentou um português preso, mas prendeu também depois do 25 de abril, no norte. Então, não havia necessidade de se discutir o cessar-fogo. O que discutimos com o governo português foi mais o âmbito político, o quadro político de transferência de poder. Já não é a mesma coisa agora. Agora, a UNITA tem 75 mil homens espalhados por toda a parte. E o MPLA também tem a sua força. Aqui, é preciso mesmo discutirmos juridicamente o que é que vai ser o cessar-fogo. A questão aqui é mais difícil. A sua resposta levanta indiretamente duas questões. 75 mil homens por um lado. como é que esses 75 mil homens se vão entender? Se estão a entender neste momento, na medida do possível, com os homens do MPLA, com as tropas e os militares do MPLA? Por outro lado, a questão dos prisioneiros. Não houve troca de prisioneiros com os portugueses, mas agora há prisioneiros do lado do MPLA e prisioneiros do lado da UNITA. É uma dupla questão. Primeiro, nós não estamos sem entender com as fatas. Portanto, continuam na posição em que nós queremos que estejam, demos ordens. Do lado do MPLA, há uma certa atrapalhação, e há certos atos que eles fazem, que nós podíamos chamar de violações como não são. E 75 mil homens temos que discutir onde é que ficam, vamos reagrupar aonde, onde é que estão as linhas de reagrupamento, vão fazer o quê, como é que vamos abastecer, o MPLA pode ou não pode abastecer as forças que ele tem no interior das linhas da UNITA. Há prisioneiros políticos, nós temos aqui para cima de 3 mil, pilotos e outros quadros políticos do MPLA, nós temos lá dezenas de milhares, ninguém tocou neste problema. Portanto, é por isso que eu considero que o princípio foi bom. Mas nós temos que transformar este princípio que criou tanta esperança e tem razão de ter esperança, mas é preciso que nós materializemos rapidamente o que é esta paz, o que é ser fogo. Qual é a sua proposta à proposta do UNITA no que tias respeito, por exemplo, ao destino desses prisioneiros, de um lado e do outro? Os daqui têm que ir para o MPLA, os lá têm que ir para aqui. Portanto, nós não podemos concordar de forma nenhuma com o MPLA quando diz libertou 700 homens aonde, entregou a quem esteve a Cruz Vermelha, voltaram para as suas terras de origem, vieram para a UNITA, não podemos acreditar. Para nós, não fizeram nada. Isso não conta. Estão aqui também 3 mil, estão aqui pilotos. O dia quando formos a trocar prisioneiros, estes seguirão para a Luanda. Os nossos devem vir para aqui com o primeiro passo. Nesta altura, vamos criar uma situação de confiança mútua.